Sabem o quanto eu me sacrifiquei? E quem disse que isso é problema meu? Boa pessoal, fiquem pra lá, eu amo o Game. E bem, como eu não faço esse tipo de vídeo há algumas semanas, eu vou dar uma voltada nessa série do canal. Que é mais pra eu soltar algumas ideias assim e pensar como... e teorizar como seria. Tipo, não ligando muito pra roteiro, nem ligando pra... Qualquer coisa do tipo. Eu só vou tentar falar de tal personagem que gaste um poder novo e por aí vai. Como eu fiz com o Goku, falando do Super Saiyan 3 Full Power. Ou até do Invencível, se ele ganhasse o Symbionte Venom. E bem, assim como o último vídeo, ainda vai ter matemática já aqui. Mas dessa vez eu vou falar do Homem-Aranha. E se o Homem-Aranha ganhasse os poderes do Duende Verde, o quão mais forte ele seria? Pra teoria fazer levemente sentido de como ele ganhou os poderes, vamos dizer que, sei lá... O Duende Verde tá alvando com a fórmula do Duende. Aí ele meteu uma luta com o Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha sem querer injetou nele mesmo a fórmula do Duende e aí ganhasse os poderes do Duende. E aí pronto, começou a teoria. Uma história bem bosta, mas vamos aí, né? É o mínimo que tem que fazer lá. Eu vejo como o Homem-Aranha já tem os poderes deles e utilizar a fórmula do Duende, mas aí... Segue o roteiro. Antes, eu vou falar um pouco dos poderes do Homem-Aranha. Poderes do Homem-Aranha. Força Sub-Humana. Peter tem a força de uma aranha. Algumas aranhas são capazes de levantar até 120 vezes o seu próprio peso. Bem, Peter já mostrou levantar mais que isso, ao segurar estruturas de prédios e destroços gigantescos caindo sobre ele. Essa super-força também permite a capacidade de pular alto, sendo mostrada capaz de soltar mais de 6 metros de altura. Velocidade Sobre-Humana. Ele é bem rápido em combinação ao humano, porém acredito que ele não consiga passar de 100 km por hora. Efectos Sobre-Humanos. Os reflexos de Peter são ótimos, pois ele é capaz de desviar até mesmo de tiros graças a sua censura aranha. Durabilidade Sobre-Humana. Ele é capaz de agente a golpes que feririam bastante humanos comuns ou até os matariam. Fator de Cura. Peter possui um ótimo fator de cura, que se recupera dos ferimentos em horas ou até mesmo em alguns dias. Sentido Aranha. Permite a capacidade de Peter sentir o perigo e conseguir reagir algum tempo antes. Isso é bastante combinado com seus reflexos. Peter tem sentidos naturais de humano melhorados. Peter tem a capacidade de escalar paredes graças à superfície de sua pele, que possui pequenas esquemas que prendem ele na superfície de objetos ou paredes. Agora eu irei falar os poderes do Duende Verde. E bom, são os poderes que Peter iria ganhar caso utilizasse a fórmula do Duende. Lembrando, eu não vou botar os efeitos colaterais aqui, pois a questão é o que o Amelette teria mais, não tipo as fraquezas ou algo do tipo. Bom, então vamos lá. Força Sobre-Humana. Osborn pode levantar objetos extremamente pesados, esmagar e quebrar painéis de madeira e moldes, dobrar metal e pode perfurar vidro sem se machucar. Osborn tem a força capaz de levantar 9 toneladas, como diz o Wick. Possivelmente, esse é o acidente boost de força mínimo no qual o Peter iria receber caso usasse a fórmula do Duende. Porém, Osborn já se mostrou muitas vezes se igualar a força do Homem-Aranha na porrada. Talvez sua força seja maior do que a dita na Wick. Então, eu iria supor que no mínimo ele levanta mais de 12 toneladas. Isso seria um aumento considerável para o Homem-Aranha, já que levantar 10 toneladas a mais não é pouco, né? Velocidade Sobre-Humana. Osborn pode correr e operar a velocidade sobre-humanas. Peter, possivelmente, deve conseguir correr quase 100 km por hora em direção reta. Uma velocidade impressionante para os padrões humanos. Porém, não é muito rápida comparada aos outros heróis. Possivelmente, a velocidade de Peter não iria dobrar ou aumentar consideravelmente caso utilizasse a fórmula do End. Vigor Sobre-Humana. Osborn pode operar ou manter seus movimentos por até um dia sem se cansar. Peter também pode ficar longos períodos de tempo sem descanso. Isso me indica, na minha opinião, que ele possivelmente iria conseguir durar bem mais tempo sem se cansar, podendo ser até alguns dias. Durabilidade Sobre-Humana. A fórmula também fortalece todos os tecidos corporais do Osborn, tornando-os muito mais duros e resistentes a lesões do que a humanos comuns. Peter, graças à picada da aranha, ganhou uma grande resistência a golpes e lesões. Com a fórmula do End, essa resistência iria aumentar bastante. Quem sabe sua resistência até não iria dobrar, com ele caindo de altas alturas e recebendo golpes que seriam muito lúdios para ele, agora com mais facilidade. Fator de cura regenerativo. Se Osborn sofreu uma lesão, o metabolismo aumentado de seu corpo permite que ele cure o tecido danificado muito mais rápido e mais extensivamente do que um ser humano comum. Isso é semelhante ao fator de Peter, que recupera de lesões e até braços quebrados em dias ou horas. A regeneração de Peter iria aumentar drasticamente caso utilizasse a fórmula do End. Agilidade Sobre-Humana. Agilidade, equilíbrio e coordenação corporal de Osborn são aprimorados além dos limites do melhor atleta do mundo. Nesse quesito, a agilidade de Peter aumentaria bastante, já que naturalmente ele já é bem ágil. Reflexos Sobre-Humanos. Os reflexos de Osborn são igualmente aprimorados e superior aos do melhor atleta do mundo. Isso ajuda ele bastante no sentido aranha. Peter já tem uma agilidade de reflexos animais graças aos poderes de aranha. Juntando isso aos poderes do Duende Verde, seria quase impossível pegar ele. Bom, a fórmula do End muitas vezes deixa o seu usuário meio lelé da cabeça, né? Digamos assim. Então, dá pra pensar que Peter ficaria um pouco insano caso utilizasse a fórmula do End. E bom, espero que tenham gostado do vídeo que dá uma teorizada de como seria o Peter com os poderes do Duende Verde. Ele ia ficar bem mais forte, bem mais rápido, bem mais tudo. Só que aí ia acabar ficando um pouco mais louco, né? Bom, é isso. Se quiserem, façam mais vídeos de formas teóricas. Dêem a sugestão aí de uma forma teórica de algum personagem e tal. Pode tentar fazer. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima! Sabe o quanto eu me sacrifiquei?